Cuida na vida, cuida na vida amigo Cuida na vida que hoje é 4 do 5 de 2021 Cuida Olha o bocal, uma formiguinha Cuida Vamos filho Cuida Estou indo, estou indo Calma que eu estou fazendo um videozinho aqui para a galerinha Cuida na vida Cuida, cuida Bora meu filho Isso garoto Bora de novo